Bom dia, bom dia, com alegria! Olha minhas bagunças, socorro! Gente, cheguei ontem em São Paulo, que a minha vida tá assim, piscou eu tô no Paraná, piscou eu tô em São Paulo, e é assim. Aí tá tudo aqui, não arrumei nada ainda, tá uma loucura, e hoje eu vou fazer um vlog aqui pra vocês, mas não é um trabalho, não é um job de modelo, mas é um trabalho, não deixa de ser um trabalho, né? Eu vou renovar o meu portfólio, porque tem novidades por vir aí, se for da vontade do Senhor. A gente tá trabalhando em algumas coisas, e eu tô muito animada, as fotos hoje vai ser com o Ita Mazuti, já tem vlog aqui no canal de um trabalho que eu fiz com ele, é um profissional excelente, eu amo ele como pessoa, ai, é incrível, é extraordinário, e hoje eu vou mostrar tudo pra vocês do que der, e sim, tô com uma espinhona aqui na minha cara, sabe? Às vezes a gente tem que lidar com as espinhas que aparecem, com a barriga inchada no período hormonal, e é isso, né? Vai fazer o que? Tenta ali fazer o que que dá pra fazer, uma massagem pra desinchar a barriga, passa uma minâncora na espinha, um negócio assim, mas tem que fazer, tem que fazer, e não é isso que vai impedir a gente, né? Mas é isso, e vou mostrar tudo que der aqui pra vocês. E aí, eu vou olhar pra mim, sabe? E aí, eu vou olhar pra mim, sabe? E aí, eu vou olhar pra mim, sabe? Gente, em casa Já nesse estado Cabelo um pouco com água, um pouco com gel Mas é isso, foi muito gostoso Muito divertido Tô bem feliz, foi muito gostoso Eu amo toda a equipe E bora pros próximos A gente já aproveita Pra curtir o vídeo, comentar, compartilhar Pra aquelas suas amigas modelos Que sonham, que tem um desejo no coração De entrar pra esse ramo E é isso, coloca aqui nos comentários Dúvidas, o que vocês querem mais ver Nos próximos vídeos E também se vocês gostam desse estilo de vídeo mais curto Porque ultimamente eu tenho postado Vídeos mais curtos E aproveitem pra me seguir lá no Instagram Emily Hoffman E pra ouvirem minhas músicas lá no Spotify Tá bom? Beijo Tchau